E aí quando a gente vai distinguir uma Constituição material de uma Constituição formal e quando nós vamos identificar dentro de um texto constitucional o que são normas materialmente constitucionais e o que são normas constitucionais meramente formais, os alunos ficam muito na dúvida me perguntando. E eu sempre trago esse bisu para vocês. Galera, o que são normas tipicamente constitutivas do Estado? Três tipos de norma. Três. Para que eu crie um Estado, eu preciso de normas que vão organizar os poderes, eu preciso de normas que vão organizar o Estado e preciso de direitos fundamentais. Então quando eu falo em normas materialmente constitucionais, quando eu falo em normas tipicamente constitutivas do Estado e da sociedade, eu falo em normas de organização dos poderes, organização do Estado e direitos fundamentais. Show de bola? Show de bola?